Querido, pensámos que poderíais usar isto depois do acidente na chaminé... Uma bengala de repouçado! Que tensioso! ART! E... relaxa... Red... relaa... Será? Que estou a fazer isto mal? Acho que estou a fazer isto mal... Nós fazemos buracos nos touchdowns! Nós fazemos buracos nosria... UUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAA PELO PODER DO DRACE COLD EU TENHO A FORÇAAAAAAA Ei, poderias não ter a força às três da manhã? Alguns de nós tem de acordar daqui a três horas! Mãe! Encontrei o pai! Oh, querem só ver isto? Mais blocos... E naaaaaa- Agora, sorria. Perfeito, sim. Porra, pá! O que é que foi? Eu nunca apanho nada. Queres encomendar comidas chinesas? Não sei, talvez. Vou encomendar chinês. Tu não vais lutar com o E-Onda. Tu vais lutar com um onda. Eu vou lutar com um carro? Sim. Isso é a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Mas que belo cavalo. Então, está-se bem? Consegues falar? Tu pensas que eu lhe para eu ser um cavalo preto que eu não consigo falar? Pensas que eu sou estúpido sem qualquer educação e que... Não, é só porque os cavalos não costumam... Racista. Está a nevar! Está a nevar! Faz-me parecer que afinal vamos ter um Natal branco. Mas aquilo não eram flocos de neve. Eram cinzas. Cinzas do impacto de um meteorito que tinha atingido o outro lado do mundo. Urso Corredor, estás a fazer sexo por sinais de fumo? Oh... Não.